Fala galera do primeiro ano, Tietchan Marcelo na área para mais uma aula de inglês, tá? E antes que eu me esqueça, deixa o like na aula aí para fortalecer e ajudar o canal a crescer, tá? E se não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações aí para receber vídeo novo quando sai, tá? Então, para a galera do primeiro ano, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Pegar o livro e o material para a gente acompanhar a aula de hoje, tá certo? Na aula de hoje vai ser uma aula bem, bem, bem tranquila, uma aula bem dinâmica, uma aula bem simples, tá bom? A gente vai iniciar um novo capítulo, deixa eu pegar o meu livro aqui, gente, para me ajudar também, que começa na página 90, tá? Na página 90. A página 90, quando vocês começarem a abrirem aí o livro, vocês vão ver essa parte aqui, ó, que é basicamente um parque, né? Onde os meninos estão aqui brincando, mas o capítulo vai falar de My Clothes, né? Que o My é de meu e o Clothes são de roupas, tá bom? E quando ele começa aqui, que a gente vai para aqui para baixo, a gente vai rodando aqui, a gente vai vendo que ele mostra algumas roupas para a gente aqui, ó. Ele mostra o short, ele mostra o sneakers, que são os tênis, ele mostra o dress, que é o vestido, a t-shirt, que é a camisa, shoes, que são sapatos diferentes de tênis, né? Lembra que o sapato, ele é diferente do tênis, o tênis é aquele com o cadarçozão lá, que é bem, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui em cima o cadarço é bem grande, ele aqui, diferente do tênis, é mais uma parte, o sapato diferente do tênis, é mais uma parte social. T-shirt de camisa, blows de blusa, que é a diferença entre camisa masculina e blows de blusa feminina, pants, que são as calças, tá? A jeans é diferente dessa aqui, tá certo? Raincoat, que é o casaco de chuva, rain, que é chuva, é coat de casaco, a gente já estudou até roupas. E as sandals aqui, que são as sandálias, tá certo? Então, revisando, short, sneakers, dress, t-shirt, shoes, blouse, pants, raincoat, sandals, ok? Aí agora a gente passa e vai para a página 91, tá bom? Olha o que a gente deve fazer na página 91. A primeira questão, mão na massa, diz assim, a math, que é uma espécie de ligar, tá certo? Então, a partir desses nomes, que a gente estudou ali em cima, vocês vão ligar, tá? O nome da imagem, o nome, a imagem, por exemplo, camisa. Ah, t-shirt, né professor? Então, eu vou lá, ó, camisa e ligo para t-shirt. Sneakers, que é o sapato, esse aqui é a sandália, tá gente? Sapatos, sandália, casaco de chuva, calças, vestido e sandália. O que você deve fazer? Se você tiver dúvida, você volta para a página anterior, tá certo? E pesquisa aí o nome. O professor não vai ligar aqui. O que quer que vocês façam? Só o primeiro que ele disse, que é a t-shirt, é a camisa aqui, ó. Você passa e vai pintar, tá certo? Esses objetos. Como é que você deve pintar? De acordo com aquilo que você gosta, da cor que você prefere. Mas, você deve também colocar os nomes, tá certo? Os nomes dos objetos. Esse aqui, esse objeto que aparece, tá? É o sapato. Então, a diferença de sapato para tênis, sapato... Shoes, né, galera? Ó, ficou azulzinho. Shoes. Esse já é o tênis. Tá certo? Azulzinho. Essa aqui é a camisa. Eu acho que é camisa. Isso, camisa. Aí, coloca o nome camisa. Vai mais embaixo. Short. E, por último, vestido. Beleza? Aí, você vai pintar do jeito que você quiser. Aí, daí, a gente vai para a página 92 agora, tá bom? Nessa página, diz assim, ó. Desenhe e pinte. Essas duas crianças, essa menina e esse menino, estão com roupas... Como é que eu posso dizer? Roupas íntimas, né? As nossas roupas, ela está com maiô e ele está com calção aqui. Então, você deve desenhar uma roupa para ela e uma roupa para ele. Você pode fazer um vestido para ela, você pode fazer uma camiseta para ele, uma calça, o tênis e o sapato. E você vai pintar, tá bom? E aqui, nessa linha de baixo, você vai escrever o que você colocou. Por exemplo, girl. Girl. E boy. Ah, na menina, eu coloquei vestido. Aí, coloquei nela também... Sandália. Coloquei nela um vestido, uma sandália. Ah, coloquei um chapéu, o hat. Aí, você vai colocar também as roupas que você colocou no boy. Lembrando que girl aqui é garota e boy é menino, tá bom? E a número 4, você vai ligar, tá? A imagem correspondente à roupa. Por exemplo, o pé vai calçar o sapato. O homem vai usar o chapéu. O rapaz que está com frio usa o casaco e a menina o vestido. Tá bom? Ó, então. Essa foi a aula de hoje, tá, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida, você pode perguntar ao tio Marcelo, tal professor. Pode entrar em contato no zap. Beijão aí e... See you later! Tchau! Tchau!